A Aurora Lopes é universitária e aos 16 anos garante que vai ficar atenta às propostas apresentadas. A jovem afirma que essa é uma ótima oportunidade para escolher bem na hora de votar. Eu vou assistir com um olhar bem crítico, prestar bastante atenção para saber o que eles vão fazer e poder ponderar sobre qual eu vou escolher. A propaganda eleitoral dos candidatos à presidência da República e deputado federal irão ocorrer às terças, quintas e sábados. Já os programas de governadores, deputado estadual e senadores, às segundas, quartas e sextas. Caso haja segundo turno, o horário eleitoral gratuito no rádio e televisão começa dia 11 de outubro, 15 dias antes do pleito, e segue até o dia 24 de outubro, dois dias antes da votação. Mas há também eleitores que não concordam com o programa eleitoral e destacam que é preciso uma maior aproximação com o eleitorado. Eu acho que é uma propaganda que só atrapalha o eleitor. Eu acho que não tem nada que ajudar as pessoas, não. Tira o horário de outras coisas, é tão importante que era para ser naquele horário e não passa nada para o povo, não. O pessoal não assiste, não quer saber e aquilo ali não entra na cabeça da gente, não.